É, é do homem as vezes tá triste pra lembrar que alegria existe O amanhã tá aí pra todos, só prevalece corajosos pra guerrilhar Não é perdedor o que suporta uma derrota enfrentar O erro pode ser fatal, não, não sou dono da razão Mas eu não vim ao mundo pra gastar Quem acredita alcança, vem desde criança E na infância eu tenho sonhos pra realizar Todo Deus sabe que eu passe pra chegar aqui O ar que eu passo por aqui, está presente, está Sei bem como funciona, se tem dez pra vim te alegrar Outros noventa pra te derrubar Mais vale Deus do que uma nação inteira Pede pra ele, eu sei que ele vai me ajudar Tormento preparado, desequilibrado E consciente a minha hora eu sei que vai chegar Quero ver o mundo crescer, não vou prevalecer É o império que reside na favela Quero ver o mundo crescer, não vou prevalecer É o império que reside na favela É o império que reside na favela É, é do homem às vezes tá triste, pra lembrar que alegria existe O amanhã, tá aí pra todos Só prevalece corajosos pra guerrilhar Não é perdedor, o que suporta uma derrota enfrentar Um erro pode ser fatal, não, não sou dono da razão Mas eu não vim ao mundo pra gastar Quem acredita alcança, vem desde criança E na infância eu tenho sonhos pra realizar Toda Deus sabe que eu passe pra chegar aqui O ar que eu passo por aqui Está presente, está Sei bem como funciona, se tem dez pra vim te alegrar Outros noventa pra te derrubar Mais vale Deus do que uma nação inteira Rede pra ele, eu sei que ele vai me ajudar Tormento preparado, desequilibrado E consciente a minha hora eu sei que vai chegar Quero ver o mundo crescer, não vou prevalecer É o império que reside na favela Quero ver o mundo crescer, não vou prevalecer É o império que reside na favela É o império que reside na favela É o império que reside na favela Caribe Produção, é isso mesmo Tamo jogo de Pelucas É zikafunk.com Quer lançamento, então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma 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 Deixando os modinhos em coma